Olá, eu sou o Daniel Neblina e aqui você confere as principais notícias dos famosos. Silvio Santos voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo na quinta-feira, dia 1º. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo, confirmada por uma fonte que acompanha o caso de perto. Detalhes do quadro de saúde não foram revelados, apenas que a hospitalização se deu por uma nova condição de saúde após se recuperar do quadro de H1N1. A assessoria do SBT afirma que o apresentador está bem e retornou à unidade médica para realizar exames de imagem. Já o Albert Einstein não respondeu o contato. A internação anterior de Silvio foi no dia 16 de julho por conta de uma influenza. Ele ficou cinco dias na unidade médica e recebeu alta no dia 20 do mesmo mês. A assessoria de imprensa do SBT negou a internação em um primeiro momento, mas voltou atrás dois dias depois e confirmou. Dias após Silvio deixar o hospital, Iris Abravanel, sua esposa, falou sobre a hospitalização. Ela explicou que o marido teve uma febre e, por não saberem o que era, optaram por revá-lo ao Einstein. Segundo a autora de novelas, o dono do SBT não precisava da internação, que não era para ter passado nem um dia na unidade médica. E antes da próxima notícia, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que tem vídeo novo, assim você não perde nada. Em meio à informação de que Sandy vive um romance com o médico Pedro Andrade, a colunista Fábia Oliveira do Metrópolis descobriu que a cantora tem um perfil secreto nas redes sociais para interagir com pessoas próximas, incluindo o novo namorado. A conta está ativa desde 2011, já teve vários nomes e o atual é Luisa, inspirado em uma personagem de seu clipe, Estranho Jeito de Amar, lançado em 2006. O perfil possui apenas 99 seguidores, entre eles figuras conhecidas, como seu irmão Júnior, Luciano Huck, Fernanda Gentil, Tata Werneck e até mesmo seu ex-marido, Lucas Lima. Em 2016, rumores sobre a existência deste perfil surgiram, mas na época a cantora negou a informação. No entanto, fontes próximas relataram que ela até mesmo já se confundiu entre as contas e publicou, por exemplo, acidentalmente, uma foto da obra em sua casa no perfil oficial, mas apagou rapidamente ao perceber que não era em sua página secreta. Sandy e Pedro II, o portal de Léo Dias, estão juntos há seis meses, mas as famílias ainda não se conhecem. Pessoas próximas descrevem o rapaz como bastante tranquilo, gosta de estar rodeado de amigos, é amante da natureza e praticante de meditação. Ele acredita em ETs e é um assunto que trata com muita seriedade. Aqui no meu perfil tem um vídeo com mais detalhes. Vanessa Camargo está de mudança. Depois de anos morando na casa de sua mãe Zilugodói, ela vai passar a residir em uma mansão no mesmo bairro, em Alphaville, em São Paulo, avaliada em 5 milhões e meio. O Jornal Extra chegou a noticiar que a propriedade seria um presente de Zezé de Camargo à filha. No entanto, segundo o colunista Lucas Passin, do UOL, a cantora pretende fazer um consórcio do imóvel e pagará diretamente a casa. A ex-participante do BBB24 até teria conversado com o pai para que ele fosse seu fiador no consórcio, mas desistiu da ideia. A nova mansão não terá relação com o dado do Labela. Vanessa vai seguir morando com os filhos no local e o imóvel estará em seu nome, embora a presença do ator deve ser constante. A cantora vive na casa de Zilugodói desde o fim de seu casamento com Marcos Boaz, anunciado em maio de 2022, após 17 anos. A casa onde os dois moravam, aliás, foi colocada à venda em 2023 por 4 milhões e 200. Zé Felipe passou por um susto na quinta-feira, dia 1º. Enquanto estavam em casa, Virginia Fonseca mostrou que o marido se jogou na piscina de roupa e tudo ao pensar que Maria Flor, a filha caçula, estava se afogando. Olha só. E olha o que a Maria Flor fez o Zé Felipe fazer, gente. Foi pro fundo. Mostra aí que você tá de tênis dentro. Ele entrou com tudo, que ela foi pro fundo. Na hora de fazer a natação, você não quer fazer não, né? Agora, na hora de ficar fazendo tripulinha na piscina, você tá dentro. A cantora gospel Camila Campos, que recentemente deu à luz sua segunda filha, Sofia, em meio à luta contra um câncer em estágio avançado, compartilhou uma emocionante carta aberta à criança recém-nascida. Na publicação, ela descreveu como a presença de Sofia em sua vida a manteve forte e corajosa, mesmo em meio a tantos desafios impostos pela doença. Ainda durante a gestação, a filha lhe proporcionava conforto e coragem, ajudando-a a seguir em frente. Camila destacou que o nome Sofia, que significa sabedoria, simboliza a presença de Deus e uma paz que excede o entendimento. Ela também mencionou os momentos de medo e incerteza sobre a possibilidade de perder a filha devido à gravidade da doença. A cantora descreveu como a realização de um sonho, finalmente segurar Sofia nos braços. Camila deu à luz, por meio de um cesariana de urgência, aos sete meses de gestação, após descobrir durante a gravidez um câncer de mama e, posteriormente, receber o diagnóstico de agravamento da doença, com metástase, se espalhando para os ossos. E é isso, foram estas as notícias. Se não deixou o seu like, aperta o joinha. E se é novo no canal, inscreva-se. A gente se vê.